A receita de hoje é essa invenção brasileira pra variar, maravilhosa, que é queijo minas frescal recheado. Eu vou mostrar a receita agora e no fim dela eu vou abrir pra vocês verem como ficou. Eu vou usar 5 litros de leite, esse leite que eu tô usando é leite cru, mas você também pode usar o leite de saquinho ou de garrafinha do mercado, aquele que vende na geladeira, com o leite de caixinha, que é ultra pasteurizado, não dá certo. Eu também vou usar coalho, se você estiver usando o leite de mercado, que é o de garrafinha ou de saquinho, você precisa usar também cloreto de cálcio, eu tô usando leite cru, eu não vou usar, tá? E as grandes estrelas do nosso queijo recheado. Eu vou usar aqui Nutella e um outro de doce de leite, esse doce de leite eu fiz e tem receita no canal. Mas você pode usar também outros recheios, como a sua imaginação mandar. Você pode usar geleia. Aqui no canal tem uma receita super legal de caramelo com soro de leite, que a gente pega o soro que sobra do queijo e faz um caramelo delicioso com ele, você pode rechear o queijo também. Pode fazer trufa de verdade, aquela trufa de chocolate de verdade, que é o chocolatinho arra com o creme de leite. Solta a sua imaginação de espiroca, que agora é a chance de você rechear o seu queijo com o que você quiser. Inclusive com coisas salgadas, por que não? Sei lá, catupiry, sei lá, moio bolonhesa, pederneiras aqui tá falando calabresa. Eu vou mostrar aqui como que recheia o queijo e aí agora você solta a sua imaginação pra botar o que você quiser dentro, mas conta aqui nos comentários o que você colocou, que todas essas ideias são super bem-vindas. O primeiro passo então, como a receita do queijo frescal normal, é aquecer o nosso queijo a 40 graus. Tá a 40 graus, como meu coalho é em pó, eu diluo ele em um pouquinho de água, coloco e mexo por 30 segundos. E depois eu deixo descansar por pelo menos 40 minutos. Deu 40 minutos, eu fui olhar, não tava no ponto exatamente, deixei mais 10, hoje tá meio friozinho. 50 minutos depois, vem ver aí que ponto ficou, tá ótimo. Como eu sei que tá no ponto, quando eu faço isso aqui, ele descola fácil e quando eu coloco a lâmina, ela sai limpa. Então agora, eu vou fazer aquele corte em xadrez, jogo da velha, que quem assiste o canal já tá acostumado. O Chico tá com uma amiga aqui em casa, então tá essa falação aqui no fundo, é tudo bem. E aí agora eu vou cortar aqui, pra liberar bem o soro. Então ele descansou por 5 minutos e agora eu começo a mexer por mais 5, pra começar a liberar o soro. Agora eu vou começar a tirar um pouco do soro, mais ou menos meio litro, 1 litro, pra facilitar o manuseio dos próximos passos. Tirei 1 litro de soro e agora eu vou colocar 4 colheres de sal. Eu sei que o recheio é doce, mas 4 colheres de sal aqui nessa mistura, que ainda vai drenar, ela não é muito, o queijo não vai ficar salgado. Inclusive, essa é a quantidade que eu indico na minha receita original do frescal e ele não fica salgado. Mas é bom colocar o sal, até porque ele vai dar um sabor, ele ajuda a realçar o sabor do doce. E confia em mim, fica gostoso, não vai atrapalhar a receita. E agora eu mexo por mais 10 minutos. Você deve ter reparado que até agora, o modo de fazer, se você já viu o vídeo do frescal normal, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. A diferença vai estar no próximo passo. E é agora que as coisas começam a ficar diferentes. Se a gente estivesse fazendo frescal normal, eu ia passar o que tá na panela pra forma assim, que ela é toda furadinha, e aí a massa toda ia drenar, o soro ia drenar da massa, e aí era só esperar e o queijo tava pronto. Só que agora, quando eu passar aqui pra forma, eu preciso que o queijo esteja mais firme pra eu moldar e cavucar o buraco que eu vou colocar o recheio. Então, antes de passar pra forma, eu vou pré-drenar esse queijo, pra já deixar ele um pouco mais firme. E a gente pode drenar de duas formas. Pode ser no tecido pra queijo, quem acompanha o canal já me viu usando esse tecido em alguns momentos. Ele pode até ser um pano de prato, uma fralda com uma trama um pouco mais fechada. O importante é que seja um tecido que você use só pra isso. Ou você pode colocar numa peneira. Eu acho a peneira pra esse um pouco mais fácil, porque o tecido depois tem que lavar e tudo mais. A peneira é mais fácil de lavar, não fica tanta sujeirinha. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma tigela com a peneira. E eu vou passar toda essa massa pra cá. Era melhor até uma peneira maior, mas essa é a maior que eu tenho. Então, assim que eu lotar a peneira, eu vou passar o peneirado pra um outro pote e vou continuar juntando aqui. Aí, com uma colher, eu dou uma apertada aqui pra tirar o excesso do soro, pra ficar o mais firme que eu conseguir. Não precisa ficar super duro, mas não deixar molenga, como geralmente ficaria. Agora é a hora divertida de brincar de massinha. Você vem e pega esse queijo, que já tá um pouco mais firme. E primeiro você forra a forma. Dá uma apertada pra modelar bem. Vai sair mais soro, é normal. Não pode ser muito fininha a camada também, pra não correr risco de vazar. E agora a gente vai fazer as paredes do nosso queijo. Da mesma forma, sempre modelando. Então, depois que eu fiz o fundo e as laterais, eu venho com o meu recheio. Eu tô colocando a Nutella, pode ser doce de leite, pode ser geleia, pode ser frutas. A única coisa que precisa ser um recheio firme, assim, tá vendo? E eu tampo. A parede aqui não ficou tão grossa. Ele tá vazando do lado. Pra essa parte de cima consolidar melhor, eu já vou virar no prato. Que pelo menos ela vai nivelar pra baixo. E o soro que sobra, não precisa ir ralar baixo. Dá pra fazer ricota, que é o que eu tô fazendo agora. E tem receita no canal. Pronto. Então, agora eu vou deixar umas duas horas, pra ele firmar bem na forma. Como eu já drenei bastante o soro, ele fica mais firme e mais rápido. Então, acho que umas duas horas já dá. Gente, agora é a hora da verdade. Ele ficou duas, três horas drenando. Em uns lugares, ele ficou com a Nutella vazando. Mas não tem problema nenhum. E se você não quiser que vaze, é só fazer a parede dele mais grossa. Mas é que eu queria caprichar na Nutella. Então, vamos lá. Vou cortar. Olha isso. É igual bolo, né, gente? O primeiro pedaço é sempre o mais bagunçado. Mas olha aqui como ele ficou. Recheado. Pronto pra ser devorado. Agora eu vou fazer a parte mais difícil, que é comer o queijo, né? Então, se você gostou dessa receita, dê o seu joinha, siga o nosso canal, que pra gente isso é muito importante mesmo. Então, um beijo e um queijo. Não deixe. E um abraço. E um abraço.